Se eu não fizer por mim, me diz quem vai fazer E se não for agora, então quando vai ser? Futuro tá ali, mas só no presente que podemos ser E quem foca no agora, a mente e o medo não breca quem nasce pra vencer Medo de não ser alguém, medo de não ser aceito Medo de virar refeito, dentro do seu próprio medo Se você se sente assim, não ache que isso é um defeito A vida é processo interno de karmas e darmas e aqui nessa porra ninguém é perfeito Covarde que não se põe no lugar, do irmão que tá passando, o apeto é vida Mostrando pra cego ou falando pra surdo, palavras que não fazem efeito Mas quem sou eu pra julgar? Quem vive só pra si mesmo, o cuidado que quanto mais cê demorar pra acordar mais cedo você dorme por 10 Grão de areia na frente de um cubo de 30 quilômetros Desde o dia que eu percebi o tamanho da força que habita a mente Jogador que vestia 10 nesse campo minado tem que ser Escola da vida, picadilha, só volta pra casa vivo quem sabe onde Inconscientemente vem na mente uma vontade incessante de cobrar esses comédia Que faz pouco falar muito, sempre caçando o assunto Vagabundo não faz média, sem dar brecha, solta a corda que se enforca Achando que tá doce, mas amarga na garganta O gosto de sangue da bala que atravessa todo o ego Não me entrego a vingança, cega até de olho aberto Sua hora vai chegar, mas o disparo não vai ser Se eu não fizer por mim, me diz quem vai fazer E se não for agora, então quando vai ser? Futuro tá ali, mas só no presente que podemos ser Quem foca no agora, a mente e o medo não breca quem nasce pra vencer Se eu não fizer por mim, me diz quem vai fazer E se não for agora, então quando vai ser? Futuro tá ali, mas só no presente que podemos ser Quem foca no agora, a mente e o medo não breca quem nasce pra vencer Não tenho passagem, tô só de passagem no vácuo O ego às vezes quer massagem, mate seu eu pra deixar de ser fraco Tem camarão, não tem camaradagem, pra quem não quis regar o mato Contempla a viagem, o perfume da flor não guardamos em frascos Vai de protetor solar, sempre que puder Beba água e respire fundo, nem tudo vem só pela fé Nem todos ficaram de pé, mas não viva de joelhos Sua alma é livre, sua mente não é Deixa o espírito te dar conselhos Ouça a voz interior, mistério ou no espério Os olhos do coração, não feche os provérbios Sumário, sumério ou império, não é nada sério Se acredita em reencarnação, o novo já nasce velho Não viva ausente no momento Esteja presente agora Sinta seu pulso, é um impulso Pra não ficar perdendo as horas Palavras jogadas ao vento A tempestade há tempos te molha Do dilúvio ao vesúvio O céu tá em chamas, chovendo na aurora O pentágono confirmou ovnis Já vi ovnis num pentagrama Desde o ano do penta Lendo pentateuco e bebendo brama Meu pentáculo não é nada moderno Vivo, fumo, bebo, foda e rimo Não vim de um hotel, cinco estrelas De toda a galáxia, eu sou um inquilino Vivo, foda e rimo Obrigado.